A CIDADE NO BRASIL Sinto muito. Não me deixaram entrar. O corpo da Joyce está na morgue do hospital. Só vai ser liberado amanhã, sendo preparado. Eu não pude me despedir da Joyce. Ela não está mais naquele corpo de ela. E você passou os últimos instantes da vida da sua esposa tentando salvá-la. Com palavras de esperança, encorajamento, é mais do que a maioria consegue nas regiões. Vocês moram nos Estados Unidos, não é? Nós nascemos aqui. Aqui em Jerusalém nos apaixonamos. Na juventude. E agora aqui. Outra vez. Obrigado, Noah. Você já fez demais por mim hoje. Agora você pode me deixar sozinho, viu? Volta pra sua família. Eles devem ter preocupado com você. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não deixe de me ligar. Vou anotar meu número no papel e... Quer saber de uma coisa? Você vem comigo. Não. Imagina. Você fez o bastante pra mim hoje. Ninguém deve ficar só numa situação como a sua. Você está precisando de calor humano. E da sopa da minha mãe. Ela faz como ninguém. Eu não aceito não como resposta de ela. Tá bem? Bem, eu aceito. Mas antes a gente pode passar no hotel pra tomar um banho. Claro. Trocar de roupa. Pai, mãe. Oh, xalão, filho. Eu trouxe um amigo pra jantar com a gente. Xalão. Xalão, xalão, xalão. Por que não avisou, meu amor? Por que não avisou? Ia trazer um amigo pra jantar. Tinha feito completo com pratos deliciosos. Tem sopa. Ótimo. O homem disse que a sua sopa é famosa. Imagina, imagina. Só porque rabino elogiou minha sopa diante de toda a comunidade. Você deve estar com fome, não? Oh, filho, apresenta direito ao seu amigo. Dylan Rose. É um prazer conhecer os pais desse rapaz. Tão corajoso. E solidário. Este é mesmo noir. Muito prazer. Gideon. Gideon Correc. O senhor está se sentindo bem? Alguma coisa que eu falei? Não. Não. Vem cá, Dylan. Senta um pouco. Mãe, pode trazer um copo d'água? Aqui, cara. Me desculpe. De lo que, Dylan? Você não fez nada de errado. Aqui está. Gideon, Gideon. Mas veja você falar coisas que não devem. Senhor, por favor. Pela caramba, acho que ele precisa de uma coisa mais forte. Pai, o Dylan sofreu uma perda dolorosa no atentado de hoje. A esposa dele, Joyce, não resistiu aos ferimentos. Sinto muito, senhor. Que Hashem lhe dê forças. Por isso, eu não pude te deixar sozinho no hospital. Hoje, você precisa de acolhimento, Dylan. Obrigado, senhora Tamara. Senhor, Gideon Correc. E Noah. Muito obrigado. Mas eu já estou realmente satisfeito. Então, você está satisfeito? É porque gostou. E se gostou, vai tomar mais um pouquinho. Faz favor, Guideon. Faz favor. Melhor aceitar, Dylan. Eu aprendi isso quando ainda nem tinha dente pra comer esse delicioso pão traçado com o ron. Me desorou. É sopa de alho porrón. Faz muito bem pro pulmão. É? Pra pulmão? É. Mas até semana passada fazia bem pra coração. Pão, 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 pão. Faz bem pra tudo. Tô pronto. Mas, Dylan, por que veio a Jerusalém? Perdão, perdão. Eu só devia usar minha boca grande pra comer. Perdão, perdão. Não tem problema, seu Guido. É. Na verdade, nós nascemos aqui. Em Israel. Joyce e eu nos casamos jovens. Aqui mesmo em Jerusalém. Minha carreira nos levou a Nova York. Tiveram filhos? Tiveram filhos? Menina. Bom pra você. Principalmente num momento dessas. E depois de tanto tempo? O que eu trouxe de volta aqui pra Jerusalém? Saudades. Saudades. De algo que talvez eu e Joyce nunca tivemos. Bem, então, eu já vou indo. Não, não. Ainda é cedo, Dylan. Fica mais um pouco. Se quiser, pode convidar para dormir aqui em casa e emprestar pijama para ele. Não, senhora Tamar, muito obrigado, mas eu já dei entrada no hotel. E eu também não posso abusar mais ainda da sua hospitalidade por um dia. Não vai ser com esse argumento que você vai se livrar. Olha o jeito que meu tesouro fala de mamãe dele. Vamos, vamos, vamos deixar Dylan ir para o hotel. Certos momentos, um homem tem que enfrentar sozinho. O senhor tem razão. Mas qualquer coisa que precisar, pode me procurar na loja. Já sabe onde fica? Eu vou, senhor Dylan. Eu não sei como te agradecer por tudo que você fez hoje. Não fiz mais do que o meu dever. Significou muito para a minha joice. E deu para nós. Tem certeza que você quer ficar sozinho nessa noite? Sim. Você é um bom rapaz, Lula. Te acompanho até a porta. Shalom. 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 Amém. Tenho certeza que sua esposa vai adorar o perfume. Shalom, shalom. Abel, aproveita que a loja está tranquila e vá até o banco pra mim, por favor. É tudo isso? Não é melhor pagar pela internet, senhor Guilherme? Eu sou do tempo que essas coisas se faziam olho no olho. Agora que o banco acabou de abrir, está vazio. Oh, senhor Dylan, entre, por favor. Como vai? Espero que tenha conseguido dormir um pouco à noite. Descanso é muito importante. Pouco. Muitas lembranças passando pela cabeça. E o sepultamento foi agora de manhã, então... Quer sentar um pouco? Deve estar exausto, não? Eu estou bem, senhor Guilherme. Apesar de tudo. Quer um chá? Uma água? Não, senhor. Obrigado. Dylan... Nós... Fomos apresentados ontem, mas... É como... Se eu já tivesse te encontrado antes. Eu tenho essa sensação. Olha... Pode se abrir comigo. Tem algo pesando em você. Dá pra ver isto? Sim. Eu realmente achei que pudesse lidar com tudo isso melhor, sabe, senhor Guilherme? Mas eu não estou conseguindo. Estou o quê? Minha mulher, Joyce... Ter morrido sem conseguir conviver com o nosso filho. É muito injusto. Que lástima. Filhos são o nosso maior tesouro. Mas por que sua esposa teve que se afastar do filho? Ela e eu. Na verdade, nós fomos enganados, senhor Guilherme. Nos fizeram acreditar... Que o nosso filho tinha morrido... Ao nascer. Que terrível. Isso abalou o nosso amor. E o nosso casamento não resistiu por muito tempo. Sinto muito ouvir isto. Até que é questão de semanas. Uma mulher foi nos procurar. Ela era enfermeira... No hospital onde o nosso filho nasceu. O que ela nos revelou, senhor Guilherme? Ela nos disse que o nosso filho... Não morreu. Está vivo. O que está dizendo, Dylan? Que eu sou o pai do bebê que o senhor pegou... Para substituir o seu que nasceu morto. Eu sou o verdadeiro pai de Noah.